O Chamado de Cthulhu. Capítulo 2. A narrativa do inspetor Legrasse. Os assuntos antigos que tornavam o sonho e o baixo relevo do escultor tão significativos para meu tio, constituíam o tema da segunda metade de seu extenso manuscrito. Ao que parece, o professor Anguel já tinha visto a silhueta infernal da monstruosidade sem nome. Já se tinha intrigado com os misteriosos hieroglifos e ouvido as sílabas asiagas, que só podem ser representadas por Cthulhu. E isso tudo associado de maneira tão excitante e terrível que não causa espanto que ele tenha perseguido o jovem Wilcox com perguntas e solicitações de dados. A experiência anterior tinha ocorrido em 1908, 17 anos antes, quando a sociedade antropológica americana realizara seu encontro anual em St. Louis. O professor Anguel, como convinha alguém com sua autoridade e suas realizações, teve um papel destacado em todas as deliberações, e foi um dos primeiros a ser abordados por diversos leigos que aproveitaram a convocação para formular perguntas querendo respostas corretas e problemas para uma solução especializada. O principal desses leigos, e dentro de pouco o centro de interesse de todos os participantes, era um homem de meia-idade e aparência comum que tinha vindo de Nova Orleans atrás de informações especiais impossíveis de obter junto a alguma fonte local. Chamava-se John Raymond Legrasse e era de profissão inspetor de polícia. Trouxera consigo o motivo de sua visita, uma estatueta de pedra, grotesca, repulsiva e ao que tudo indica muito antiga, cuja origem não conseguira determinar. Não se deve supor que o inspetor Legrasse tivesse o menor interesse em arqueologia. Ao contrário, seu desejo de esclarecimento era motivo por considerações estritamente profissionais. A estatueta, ídolo, fetiche, ou seja lá o que fosse, fora capturada alguns meses antes, nos pântados arborizados ao sul de Nova Orleans, durante uma batida a uma suposta reunião voodoo. E os ritos a ela associados eram tão extraordinários e repulsivos que a polícia não pôde deixar de concluir que tinha topado com um culto demoníaco, totalmente desconhecido e muito mais diabólico do que os mais tenebrosos círculos de voodoo africanos. Sobre a sua origem, afora as histórias desencontradas e inacreditáveis, extraídas dos praticantes capturados, não se haveria de descobrir absolutamente nada. O que explicava a ansiedade da polícia por qualquer sabedoria arcaica que ajudasse a situar o pavoroso símbolo e, através dele, a reconstruir a origem do culto. O inspetor Legrasse não estava preparado para a sensação que seu oferecimento provocou. Bastou uma vista ao objeto para colocar os homens de ciência em estado de tensa excitação. E, sem demora, eles se aglomeraram ao seu redor para examinar a diminuta figura cuja absoluta estranheza e aparência de antiguidade abissal sugiriam poderosamente panoramas arcaicos e fechados. Nenhuma escola de escultura identificável havia inspirado o terrível objeto, mas, entretanto, centenas, milhares de anos talvez, pareciam gravados na superfície turva e esverdeada da pedra inclassificável. A estatueta, que foi sendo passada com vagar de mão em mão para um estudo mais cuidadoso, tinha 7 a 8 polegadas de altura e um acabamento artístico raro. Representava um monstro de perfil meio antropóide, mas com uma cabeça de polvo, com um amontoado de tentáculos por face e um corpo coberto de escamas aparentemente elástico, garras prodigiosas nas patas dianteiras e traseiras, e asas longas e estreitas nas costas. A coisa, que parecia animada de uma malignidade terrível e apavorante, tinha o corpo um tanto estufado e estava cocorada em um pedestal, ou bloco retangular, com inscrições indecifráveis. As pontas das asas tocavam na borda escura do bloco, o traseiro ocupava o centro, enquanto as garras longas e curva das patas traseiras dobradas agarravam a borda frontal e se prolongavam até um quarto da distância até a base do pedestal. A cabeça cefalópode estava curvada para frente de tal forma que as pontas dos tentáculos faciais raspavam nos dorsos das patas dianteiras que se apoiavam nos joelhos erguidos da figura cocorada. Ela dava uma impressão geral de estar viva, e era ainda mais assustadora por sua origem ser tão absolutamente desconhecida. Sua antiguidade imensa, espantosa e incalculável era inegável, embora ela não revelasse qualquer ligação com algum tipo de arte da aurora da civilização, ou mesmo de alguma outra era. Em contrapartida, o próprio material de que era feita constituía um mistério, pois a pedra lisa, preto e esverdeada, com suas listras ou estrias douradas, ou iridescentes, não se assemelhava a nada que a geologia ou a mineralogia conhecessem. As inscrições ao longo da base eram também intrigantes, e nenhum dos presentes, apesar de ali se encontrar a metade do conhecimento especializado do mundo nesse campo, conseguiu formar a menor ideia nem mesmo de sua mais remota filiação linguística. Assim como a figura e o material, elas pertenciam a algo terrível antigo e distinto da humanidade tal como a conhecemos, algo que sugeria um pavor ciclos de vida remotos e profanos, alheios a nosso mundo e a nossas concepções. Contudo, enquanto os membros abandonavam com seriedade as cabeças e confessavam sua derrota em face do problema apresentado pelo inspetor, uma pessoa naquela reunião presumiu um traço de estranha familiaridade na forma monstruosa e na inscrição e contou, com certa modéstia, uma curiosidade de seu conhecimento. Tratava-se do hoje falecido William Channing Webb, professor de antropologia da Universidade de Princeton e conhecido explorador. O professor Webb participara, 48 anos antes, de uma expedição à Groenlândia e à Islândia, em busca de certas inscrições rúnicas que não conseguiu descobrir. E na costa da Groenlândia ocidental havia encontrado uma tribo oculto singular de esquimós degenerados cuja religião, uma curiosa forma de adoração do diabo, o havia estarrecido por seu caráter deliberadamente cruel e repulsível. A fé era pouco conhecida dos outros esquimós e eles só a mencionavam entre arrepios, dizendo que tinha surgido em épocas terrivelmente primitivas, antes mesmo do mundo existir. Além de ritos indescritíveis e sacrifícios humanos, ela incluía certos rituais hereditários fantásticos, devotados a um demônio ancestral supremo, ou Tornasuk. E o professor Webb havia conseguido uma cuidadosa transcrição fonética deste, de um velho mago sarcedote, ou Angakok, expressando os sonhos em caracteres romanos da melhor maneira que pôde. Mas no momento, tinha um significado todo especial, o fetiche que esse culto adorava e ao redor do qual os praticantes dançavam, enquanto a aurora boreal luzia por cima dos penhascos de gelo. Era, pontificou o professor, um baixo relevo em pedra muito tosco, exibindo uma figura repulsiva e algumas inscrições misteriosas. Até onde ele saberia dizer, tratava-se de um similar tosco, em todos os traços essenciais, do objeto bestial pousado, naquele momento, diante daquela assembleia. Essas informações, recebidas com espanto e admiração pelos membros ali reunidos, mostraram-se empolgantes em dobro para o inspetor Legrasse. Tendo anotado e transcrito um ritual oral dos oradores do pântano que seus homens haviam detido, pediu ao professor que se lembrasse o melhor possível das sílabas anotadas entre os esquimós satanistas. Seguiu-se uma exaustiva comparação de detalhes e um momento de respeitoso silêncio quando ambos, investigador e cientista, concordaram sobre a identidade virtual da frase comum aos dois rituais satânicos, separados por mundos de distância. O que, em essência, tantos os feiticeiros esquimós como os sacerdotes do pântano da Louisiana tinham entoado para seus venerados ídolos, era algo assim. Sendo a divisão de palavras inferidas das quebras normais da frase, quando entoado em voz alta. Legrasse estava um passo à frente do professor Webb, pois vários de seus prisioneiros mestiços tinham repetido para ele o que os celebrantes mais velhos lhes tinham dito sobre o significado das palavras. Esse texto dizia algo assim. Em sua morada em Raleigh, o morto catulo espera sonhando. Então, atendendo a um pedido geral e insistente, o inspetor Legrasse contou, da forma mais completa possível, sua experiência com os adoradores do pântano. Contando uma história que, como pude observar, meu tio atribuiu um significado profundo. Ela sugeria os mais alucinados sonhos dos criadores de mitos e teosofistas, e revelava um espantoso grau de imaginação cósmica em mestiços e páreas. Em 1º de novembro de 1907, a polícia de Nova Orleans receberam um chamado frenético da região Lacruste e Pantanosa ao Sul. Os poceiros da região, em sua maioria descendentes primitivos, mas de boa índole, dos homens de Lafitte, estavam tomados de mais absoluto pavor por uma coisa desconhecida que se aproximara furtivamente deles durante a noite. Parecia voodoo, mas voodoo de um tipo mais terrível do que todos que conheciam. E algumas mulheres e crianças tinham desaparecido desde que Tantan Maléfico começara seu batimento incessante no coração dos bosques escuros e assombrados, onde ninguém se aventura. Havia gritos insanos e uivos angustiados, cantos de arrepiar a alma e chamas diabólicas dançantes. E prosseguiu o assustado mensageiro, que as pessoas não podiam mais suportar. Assim, um corpo de 20 policiais que lotava dois veículos e um automóvel partiu ao entardecer, levando o trêmulo poceiro como guia. No final da estrada transitável, eles apiaram e te apinharam, muitas milhas em silêncio, pelos terríveis bosques de ciprestes onde o dia não penetrava. Raízes pavorosas e festões pendentes e malignos de músico espanhol os cercavam, e de vez em quando um amontoado de pedras úmidas ou fragmentos de alguma parede apodrecida intensificavam. Com sua sugestão de moradia mórbida, o sentimento de depressão de cada árvore retorcida e cada ilhota musgosa se combinavam para produzir. Finalmente, despontou o povoado de poceiros, um amontoado de casebres miseráveis, e moradores histéricos vieram correndo aglomerar-se em volta do grupo de lanternas balançantes. A batida surda dos tambores era agora pouco audível ao longe, muito ao longe, e um oivo horripilante chegava em intervalos irregulares quando o vento mudava. Um clarão avermelhado parecia filtrar através da pálida vegetação rasteira, além das intermináveis avenidas de escuridão florestal. Mesmo relutando em ser deixados mais uma vez a sós, os amedrontados poceiros recusavam-se a avançar uma polegada na direção do culto profano, e o inspetor Legrasse e seus 19 colegas tiveram de seguir em frente, sem guia, pelas negras arcadas de horror que nenhum deles jamais percorrera. A região invadida pela polícia tinha má reputação, e era geralmente desconhecida e não frequentava por homens brancos. Corriam lendas de um lago oculto, jamais vilunsbrado por olhos mortais, habitado por uma coisa poliposa branca e informe, com olhos luminosos, e os poceiros sussurravam que demônios com asas de morcegos saíam voando de cavernas, nas entradas da terra, para adorá-lo à meia-noite. Eles diziam que a criatura já estava ali antes de Deberville, antes de La Salle, antes dos índios, e até mesmo dos animais e pássaros saudáveis dos bosques. Era o próprio pesadelo, e vê-la significava morte, mas ela fazia os homens sonharem, e assim eles sabiam o bastante para se manter à distância. A orgia de voodoo acontecia, de fato, na mera fimbria da zona abominável. Mas aquele local era ruim o bastante, daí porque talvez o próprio local da adoração aterrorizasse os poceiros mais do que os pavorosos sonhos e incidentes. Somente a poesia ou a loucura poderiam fazer justiça aos barulhos escutados pelos homens de Legrasse, enquanto abriam caminho pelo pântano tenebroso, na direção do clarão vermelho e do tantã abafado. Há características vocais típicas dos homens e características vocais típicas das feras, e é terrível ouvir uma quando a fonte deveria indicar a outra. A fúria animal e a libertinagem orgiástica atingiram-lhe alturas demoníacas, com uivos e guinches estáticos, que cortavam, reverberando o bós sombrio como tempestades pestilentas das profundas do inferno. De vez em quando, uma gritaria desornada cessava, destacando-se o que parecia um coro bem ensaiado de vozes roucas, entoando compassadamente aquela frase ou ritual hediondo. Atingindo um ponto onde o arvoredo era menos denso, os homens toparam de repente com uma visão do próprio espetáculo. Quatro deles cambalearam, um desmaiou e dois foram sacudidos por um pranto convulsivo que a furiosa cocofonia do festim felizmente abafou. Legrasse aspergiu água do pântano no rosto do desmaiado, e todos ficaram paralisados, tremendo, quase hipnotizados pelo horror. Em uma clareira natural do pântano havia uma ilha relvada e sem árvores, com um acre de extensão talvez e em certa medida seca. Sobre ela saltitava e se contorcia uma horda de anormalidade humana tão indescritível que só um simi ou angarola poderiam descrever. Desprovida de roupas, aquela prole híbrida zurrava, urrava e se contorcia em volta de um anel de fogo cujo centro, revelado por aberturas ocasionais da cortina de chamas, era ocupado por um grande monolito branco com quase oito pés de altura, sobre o qual repousava, parecendo incongruente por sua pequena dimensão, a pérfida estatueta cinzelada. De um amplo círculo formado por dez patíbulos, dispostos em intervalos regulares, tendo monolito branco rodeado de chamas como centro, pendiam, de cabeça para baixo, os corpos terrivelmente desfigurados dos infortunados poceiros desaparecidos. Era no interior desse círculo que a roda de adoradores saltava e rugia, movendo-se da esquerda para a direita em um bacanal interminável entre o anel de corpo e o anel de fogo. Pode ter sido apenas imaginação, e podem ter sido apenas os ecos a induzir um dos homens, um espanhol impressionável, a imaginar ter ouvido respostas antifônicas ao ritual de algum ponto distante e escuro das profundezas do bosque de antiga lenda e horror. Esse homem, Joseph de Galvez, eu encontrei e interroguei mais tarde, e ele se mostrou espantosamente imaginativo, chegando a sugerir um tênue bater de grandes asas e o vislumbre de olhos brilhantes e de um enorme vulto branco além das árvores mais distantes. Mas imagino que tenha ouvido muitas superstições nativas. A paralisia de pavor dos homens, na verdade, durou pouco. O dever logo se impôs, e mesmo havendo por ali perto uma centena de mestiços celebrantes, a polícia confiou em suas armas e caiu, com determinação, em cima da turba repugnante. Durante cinco minutos, o alvoroço e o caos resultante foram indescritíveis. Golpes terríveis, tiros e fugas. Mas no final, Legrasse pôde contar cerca de 47 prisioneiros sombrios, que foram obrigados a se vestir às pressas e se alinhar entre duas filas de policiais. Cinco adoradores estavam mortos, e dois gravemente feridos foram levados em macas improvisadas por seus colegas presos. A estatueta sobre o monolito foi retirada com cuidado, é claro, e trazida por Legrasse. Inquiridos na delegacia depois de uma jornada de tensão e cansaço intensos, os prisioneiros revelaram-se todos homens de um tipo de mestiçagem muito inferior e mentalmente aberrante. Eram marinheiros, em sua maioria, e um punhado de negros e mulatos. Sobretudo caribenhos ou portugueses de Brava, nas ilhas de Cabo Verde, davam um toque de voduísmo ao culto heterogêneo. Mas não foi preciso muita inquisição para ficar evidente que havia algo mais profundo e mais antigo do que o fetichismo negro. Degradadas e ignorantes como eram, as criaturas defendiam, com surpreendente consistência, a ideia central de sua abominável fé. Eles adoravam, assim disseram, os grandes antigos que viveram muitas eras antes de existirem os homens e que tinha vindo do céu para o mundo jovem. Esses antigos já tinham partido para o interior da terra e o fundo do mar, mas seus corpos mortos tinham revelado seus segredos em sonhos aos primeiros homens, que criaram um culto que jamais deixará de existir. Aquilo que praticavam era esse culto, e segundo os prisioneiros, ele sempre existira e sempre existiria, escondido em desertos remotos e lugares sombrios espalhados pelo mundo, até o dia em que o grande sacerdote Cthulhu, saindo de sua tétrica morada na imponente cidade submarina de Raleigh, emergiria e colocaria a terra novamente sob seu jugo. Algum dia ele reclamaria quando as estrelas estivessem preparadas e o culto secreto estaria pronto para liberá-lo. Até lá, nada mais deveria ser dito. Havia um segredo que nem tortura poderia extrair. A humanidade não era de modo algum a única das coisas conscientes da terra, pois emergiam vultos da escuridão para visitar os poucos fiéis. Mas esses não eram os grandes antigos. Nenhum homem jamais vira os antigos. O ídolo cinzelado era o grande Cthulhu, mas ninguém saberia dizer se os outros eram exatamente iguais a ele. Ninguém conseguira ler a antiga inscrição, mas as coisas eram transmitidas de boca a boca. O ritual entoado não era o segredo. Esse jamais era dito em voz alta, apenas sussurrado. O canto significava apenas isso. Em sua morada em Raleigh, o morto Cthulhu espera sonhando. Somente dois dos prisioneiros foram considerados sãos o bastante para a forca, e o resto foi confiado a várias instituições. Todos negaram que a matança tinha sido feita pelos alados negros, que tinha vindo até eles de seu imemorial ponto de encontro no bosque assombrado. Mas aqueles aliados misteriosos, não se pode jamais obter um relato coerente. O grosso do que a polícia conseguiu extrair veio de um mestiço muito velho chamado Castro, que alegava ter navegado em portos estranhos e conversado com líderes imortais do culto nas montanhas da China. O velho Castro recordou fragmentos da odiosa lenda que fizeram empalidecer as especulações dos teosofistas e faziam o homem e o mundo parecerem recentes e transitórios. Durante muitas eras, outras criaturas governaram a Terra, e elas tinham construído grandes cidades. Restos delas, segundo lhes disseram os chineses imortais, ainda poderiam ser encontrados como pedras ciclópicas em ilhas do Pacífico. Elas todas tinham desaparecido vastas eras antes dos homens chegarem, mas certas artes poderiam revivê-las quando as estrelas girassem novamente para as posições certas no ciclo da eternidade. Elas próprias, na verdade, tinham vindo das estrelas e trazido suas imagens consigo. Os grandes antigos, prosseguiu Castro, não eram totalmente de carne e sangue, tinham forma, pois não prova essa estatueta estrelada, mas essa forma não era feita de matéria. Quando as estrelas estivessem posicionadas, eles podiam saltar de mundo para mundo, céu afora, mas quando as estrelas estavam na posição errada, não podiam viver. Mas embora não vivessem mais, eles jamais poderiam realmente morrer. Jaziam em casas de pedra em sua grande cidade de Raleigh, preservado pelos feitiços do poderoso Cthulhu para uma gloriosa ressurreição quando as estrelas e a Terra estivessem mais uma vez prontas para eles. Mas a essa altura, alguma força exterior teria de agir para liberar seus corpos. Os encantamentos que os mantinham intatos também os impediam de dar o passo inicial e eles só podiam ficar deitados, despertos, no escuro, e pensar em quanto incontáveis milhões de anos transcorriam. Sabiam tudo o que passava no universo, mas se comunicavam por transmissão de pensamentos. Mesmo agora, eles conversavam em seus túmulos. Quando, depois de infinidades de caos, surgiram os primeiros homens, os grandes antigos falaram aos mais sensíveis deles, moldando seus sonhos, pois só assim sua linguagem conseguia atingir as mentes carnais dos mamíferos. Então, sussurrou Castro, aqueles primeiros homens criaram o culto em torno de pequenos ídolos que os grandes lhes mostraram. Ídolos traduzidos de estrelas escuras para as zonas sombrias. Esse culto não morreria jamais até que as estrelas estivessem de novo em posição e os sacerdotes secretos tirassem o grande Catulo de sua sepultura para reanimar seus súditos e recuperar seu domínio sobre a terra. O momento seria fácil reconhecer, pois a humanidade se teria tornado então como os grandes antigos, humanos, livre, selvagem e além do bem e do mal, com as leis e os comportamentos morais deixados de lado, e todos os homens, em júbilo, gritando, matando e festejando. Os antigos liberadores lhes ensinariam então novas maneiras de gritar, matar, festejar, se divertir, e toda a terra arderia em um holocausto de êxtase e liberdade. Até lá, o culto, através de ritos apropriados, deveria manter viva a memória daqueles costumes ancestrais e transmitir secretamente a profecia de sua volta. Outrora, nos tempos idos, homens escolhidos tinham conversado com os sepultados antigos em sonhos. Mas alguma coisa acontecera então. A grande cidade de pedra de Raleigh, com seus monolitos e sepulcros, tinha fundado debaixo das ondas e águas profundas, cheias do mistério primordial no qual nem mesmo o pensamento pode penetrar, tinham interrompido o intercâmbio espectral. Mas a memória nunca morria, e sumos sacerdotes diziam que a cidade se ergueria de novo quando as estrelas se posicionassem. Depois, sairiam do chão, mofados e tétricos, os espíritos negros da terra e cercados de rumores sombrios, apanhados em cavernas por baixo dos leitos esquecidos dos mares. Mas o velho Castro não ousou falar muito deles. Calou-se bruscamente e não houve persuasão ou sutilezas que pudesse elucidar mais nessa direção. O tamanho dos antigos também, o que é curioso, ele não quis mencionar. Sobre o culto, disse que seu núcleo devia estar no centro dos desertos intransitáveis da Arábia, onde Irem, a cidade dos pilares, sonha oculta e intocada. Ele não tinha qualquer relação com o culto das bruxas europeu e era virtualmente desconhecido entre os seus membros. Nenhum livro jamais se referira de fato a ele, embora, segundo aos imortais chineses, houvesse um duplo significado no Necronomicon do árabe louco Abdul Azahed, que os iniciantes poderiam ler quando quisessem, especialmente no muito discutido dístico, pois não há morto que fique em repouso eterno, e com imensidade poderá afinar-se à morte. Legrasse, muitíssimo impressionado e não menos perplexo, tinha interrogado em vão sobre as filiações históricas do culto. Castro, ao que parece, falara a verdade ao dizer que era absolutamente secreto. As autoridades da Universidade de Tulane não puderam lançar luz nem sobre o culto, nem sobre a imagem, e o investigador tinha procurado as mais altas autoridades do país, obtendo apenas a história da Groenlândia, do professor Webb. O interesse febril provocado pelo relato de Legrasse ao encontro, corroborado como era pela estatueta, repetiu-se na correspondência subsequente dos participantes, embora só apareçam menções esparsas a ele nas publicações formais da sociedade. Acautela o primeiro cuidado dos que se acostumam a frequentar o charlatanismo e a impostura. Legrasse emprestou a imagem por algum tempo ao professor Webb, mas quando este morreu, ela lhe foi devolvida e permanece em sua posse, onde eu a vi não faz muito tempo. É, de fato, uma coisa terrível, e está, inconfudivelmente, relacionada com a escultura do sonho do jovem Wilcox. Não me espanta que meu tio ficasse excitado com a história do escultor, pois o que poderia pensar ao saber, conhecendo que Legrasse havia apurado sobre o culto de um jovem sensível que tinha sonhado não só com a figura e com os hieroglifos exatos da imagem encontrada no pântano e da tabuleta diabólica da Groenlândia, mas que chegaram em seus sonhos, pelo menos três das palavras exatas da fórmula pronunciada por satanistas esquimós e mestiços da Louisiana. O pronto apreendimento de uma investigação de extrema eficácia pelo professor Angel era perfeitamente natural, embora eu suspeitasse que o jovem Wilcox tinha tomado conhecimento do culto por algum canal indireto e tinha inventado uma sequência de sonhos para aumentar e prolongar o mistério às custas do meu tio. As narrativas de sonhos e os recortes relacionados pelo professor eram, por certo, uma prova poderosa, mas minha vocação racionalista e a extravagância do assunto todas levaram-me a adotar o que considerei as conclusões mais sensatas. Assim, depois de estudar cuidadosamente manuscrito de novo e comparar as anotações teosóficas e antropológicas com a narrativa sobre o culto de Legrasse, fez uma viagem a Providence para encontrar o escritor e censurá-lo como achava que merecia por se impor de maneira tão atrevida a um homem culto e idoso. Wilcox ainda morava sozinho no edifício Fleur de Lis, da Rua Thomas. Uma pavorosa imitação victoriana da arquitetura Breton do século XVII, que pavoneia sua fachada de estuque em meio às adoráveis casas coloniais da antiga colina e à sombra do mais belo campanário da América. Encontrei-o a trabalhar em seus aposentos e deduzi imediatamente, pelos modelos espalhados por ali, que seu gênio era mesmo profundo e autêntico. Algum dia, acredito, ele será conhecido como um grande decadentista, pois conseguiu cristalizar em argila. E algum dia espelhará em mármore aqueles pesadelos e fantasias que Arthur Machen evoca em prosa e Clark Ashton Smith exibem versos e pinturas. Frágil, soturno e um tanto desleixado, virou-se languidamente a minha batida e perguntou-me, sem se levantar, o que eu queria. Quando lhe contei quem eu era, mostrou algum interesse, pois meu tio tinha excitado a curiosidade ao investigar seus sonhos bizarros, mesmo sem nunca explicar as razões de seu estudo. Eu não ampliei seus conhecimentos a esse respeito, mas tentei, com alguma sutileza, interessá-lo. Em pouco tempo, convenci-me de sua absoluta sinceridade, pois ele falou dos sonhos de uma maneira que não deixava dúvidas. Os sonhos e seu resíduo subconsciente tiveram profunda influência em sua arte, e ele me mostrou uma estátua cujos contornos me fizeram estremecer com a perversidade que sugeria. Não me lembro de ter visto o original da coisa exceto no baixo relevo sonhado, mas as linhas foram insensivelmente tomando forma em suas mãos. Era sem dúvida uma forma gigante que ele tinha expressado em seu delírio. Logo, ficou claro que ele não sabia nada sobre o culto secreto, afora o que a sabatina implacável de meu tio deixar escapar. E mais uma vez, tentei imaginar alguma maneira pela qual ele pudesse ter recebido as pavorosas impressões. Ele falou de seus sonhos de uma maneira curiosamente poética, fazendo-me ver, com terrível nitidez, uma úmida cidade ciclópica de pedras verdes escorregadias, cuja geometria, comentou casualmente, era toda errada. E ouvir, em suspensa expectativa, o incessante e quase mental chamado das profundezas, Catullo Faton. Essas palavras eram em parte do terrível ritual que falava da vigília em sonho do falecido Catullo em sua cripta de pedra em Raleigh. E fiquei profundamente comovido a despeito de minhas crenças racionais. Wilcox, com certeza, ouvira falar do culto de maneira casual e logo se esquecera dele em meio à profusão de leituras e fantasias também excêntricas. Mais tarde, sendo muito impressionável, aquilo tinha encontrado expressão subconsciente em sonhos, no baixo relevo e na terrível estátua que eu agora tinha diante de mim, de forma que sua imposição sobre meu tio tinha sido muito inocente. O jovem era de um tipo um tanto afetado e um tanto rude ao mesmo tempo, de que eu jamais poderia gostar, mas eu já me sentia inclinado a admitir seu gênio e sua honestidade. Despedi-me amistosamente, desejando-lhe todo o sucesso que seu talento promete. A questão do culto continuava a me fascinar, e às vezes eu tinha vislumbres de glória pessoal com as pesquisas sobre sua origem e suas conexões. Visitei Nova Orleans, conversei com Legrasse e outros participantes daquela antiga batida policial, vi o ídolo assustador e cheguei a inquirir os prisioneiros mestiços sobreviventes. O velho Castro, infelizmente, morrera há alguns anos. O que ouvi de forma tão vívida de primeira mão, conquanto apenas confirmassem detalhes o que meu tio tinha escrito, animou-me de novo, pois me parecia estar na pista de uma religião muito real, muito secreta e muito antiga, cuja descoberta faria-me um antropólogo ilustre. Minha atitude ainda era toda materialista, tomara ainda fosse, e desconsiderei com perversidade quase inexplicável a coincidência entre as anotações dos sonhos e os curiosos recortes colecionados pelo professor Anguel. Uma coisa de que comecei a suspeitar, e que agora temos saber, é que a morte de meu tio não fora natural. Ele caíra em uma rua enladerada e estreita que levava um antigo casco aliado de mexiços estrangeiros, depois do esbarrão involuntário de um marinheiro negro. Eu não me esquecera do sangue misto e das atividades marinhas dos membros do culto em Louisiana, e não me surpreendia ficar sabendo de métodos secretos e agulhas envenenadas, tão implacáveis e tão ancestralmente conhecidas, quanto os ritos e crenças eram secretos. Legrasse e seus homens, é verdade, não tinham sido afetados, mas na Noruega, um marinheiro que vira tais coisas está morto. As investigações mais profundas de meu tio, depois de obter os dados do escultor, não poderiam ter chegado a ouvidos sinistros? Creio que o professor Anguel morreu porque sabia demais, ou porque, provavelmente, viria a saber demais. Resta saber se irei como ele se foi, pois também sei muito agora. Amém.